O ator Humberto Martins, ele postou uma foto reclamando do avião lotado. Ele foi entrar no avião, a hora que ele foi sentar, já estava tudo cheio. E aí ele começou a questionar o distanciamento social, só que ele acabou sendo criticado pelos próprios seguidores. Você tem a foto aí para mostrar para a gente? Dá uma olhada dessa foto. Quer ver? O Humberto Martins entra no avião e vai lá, tira uma foto, né, do avião lotado, e ele coloca assim, na legenda da foto que ele postou. Ué, onde está o distanciamento social nos aviões, ônibus, trens e metrôs? Estranho, né? Pra quê, né? Foi só ele postar isso, o pessoal detonou, perguntando o que ele está fazendo no avião. Aí teve uma outra pessoa, uma pessoa falou assim, estranho não, todo mundo está fazendo a mesma coisa que você, viajando. Estranho é uma pessoa pegar um avião no meio de uma pandemia? Se não for para um tratamento médico, né, algum problema sério, você vai pegar um avião aí? Então, ele falou assim que, eles falaram que o Humberto Martins também não entendeu a gravidade da situação. Ele vira e critica os outros, ele está fazendo igual. Olha lá. Caçarola! Quem não quer entrar no avião, vai ter outras pessoas, não vai. É isso. A não ser que seja uma emergência, que ele precisou viajar, né? Deixa eu só falar uma coisa. Ele faz uma crítica como se ele estivesse a trabalho e todo mundo está ali passeando. Ele sabe das pessoas, se as pessoas estão passeando, se as pessoas estão indo para uma consulta médica, se as pessoas também estão trabalhando. Cada um sabe da tua vida, entendeu? Faz o seu. Eu acho que o mais importante é o seguinte, você está preocupado com tudo isso que está acontecendo? Faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte no seu mundinho, resolve o problema. O problema é que as pessoas não fazem e ficam apontando o dedo na cara dos outros. Eu também acho. Apertou! Fala dos outros e está fazendo igual. É isso. Está lá dentro do avião.